O manejo de maternidade de suínos está mais focada em duas situações, em dois pontos importantíssimos. O primeiro deles, que é algo crucial dentro da suinocultura, é o manejo suinitário. Assim como em outras produções, a gente vai falar um pouquinho de vacinação, do preparo dos leitões, alguns fazem a vacinação, o preparo da fêmea para o parto. A gente vai falar um pouquinho disso até mais na parte de maneira reprodutiva. E outro foco principal é a nutrição animal, já que tem toda uma questão de adaptação dos leitões a uma ração pré, uma ração inicial. Tem a questão também do peso ou desmame, que é algo muito importante para as demais fases da criação. Então a eficiência da criação, ela está já relacionada a essa capacidade da fêmea, da maternidade, durante esse aleitamento. Então os leitões, eles têm que ter um ambiente propício, assim como a fêmea, para que consigam adquirir o máximo possível de leite, de injeção de colosso, a gente vai falar disso nas primeiras horas. Então a observação, a intervenção, quando necessária, do criador, do tratador, ela é muito importante. Então um dos pontos que a gente tem que observar é que essa é uma fase onde você tem uma alta mortalidade dentro da sinocultura, independente de qual o sistema de criação que seja. Então um dos pontos principais que acontece é o controle da diarreia neonatal, principalmente causado de diarreias relacionadas de origem infecciosa, causadas por vírus e também bactérias. Esse ponto é um ponto muito importante, já que grande parte do prejuízo da sinocultura está ligado ao manejo sanitário. Então a taxa de mortalidade, ela tem que ser controlada nessa fase, para menos de 5, 6% dos leitões nascidos. Então é algo bastante importante. Fora disso, passou disso, você já tem um descontrole dessa situação que pode tornar inviável a produção com muitas questões de prejuízo. Outra questão bastante verificada durante, isso é também os leitões precisam ter um ganho de peso diário em torno de 200 gramas por dia, nesses 30 dias ou 21 dias, que é o período de maternidade do leitamento, até ocorrer o desmame. Então o manejo na maternidade, ela começa com o preparo da fêmea gestante para o parto. Então considerando uma gestação aí de 114 dias, logicamente a proximidade desse parto, ele tem que ser deslocada ou já estar preparada aí junto no ambiente propício para ela. Qual que é esse ambiente? Um ambiente controlado de entrada, inclusive aí com relação ao controle de ambiência, de ventilação, de luminosidade e um ambiente extremamente calmo. Então por isso a gente tem aí nos galpões, a secultura, as coisas de maternidade, é algo bem difícil de ocorrer uma visita, de ter algo bastante controlado, a entrada justamente para manter o ambiente calmo e também relacionado à questão sanitária. Então outro ponto importante é evitar muita mistura de lotes de fêmeas. Então por que? Porque você tem uma sequência aí de partos, no momento mais adequado, mais próximo do outro, para que você tenha uniformidade também no desenvolvimento do lote, desses leitões que vão nascer. Então nessa fase também se faz o manejo nutricional da fêmea gestante. Então considerando aí aspectos da raça, aspectos também associados ao objetivo da criação. Então tem toda uma nutrição precisa para esses animais, em torno aí de 1,5 kg a 2 kg de ração por dia, a partir aí do terço final de gestação. Então há muitos criadores ainda, as empresas, as integradoras, mas elas associam também a essa nutrição, a suplementação, então com vitaminas aí, D, E, vitaminas do complexo B e do complexo C. E próximo ao parto, também aumenta, faz com que seja uma ração mais laxativa, para que tenha aí um aumento também do trânsito gastrointestinal e esse animal, ela não fique, né, pela também a situação que essa fêmea vai estar presente, num ambiente aí que tenha, que ela seja um pouco mais limitada aí da movimentação, então isso tem até uma dificuldade, uma diminuição aí do trânsito gastrointestinal. Então isso faz com que você tenha necessidade de dar uma ração laxativa, para facilitar, né, a defecação também do animal. Outro ponto importante, no terço final de gestação também é realizada a vacinação, né, dessa fêmea gestante, vacinação para as principais doenças infecciais associadas à maternidade, né. Então, muitos da situação estão associados a um programa de vacinação, né, uma abrangência, seja um programa oficial ou não, tá, dos órgãos oficiais, né, de acordo aí com o programa de sanidade suínos do Ministério da Agricultura, que é executado aí pelas secretarias estaduais e municipais também, e também tem de acordo com a prevalência da doença na região. Então, você tem, às vezes, casos, você tem um descontrole de doenças causadas, como a colibacilose, por exemplo, você tem duas vacinas para colibacilose, para peste suína clássica, né, leptospirose é um problema muito grave e associado nas granjas suínícolas, que deve ser controlada e causa uma mortalidade muito grande também de leitões, tá. Uma doença bacteriana, que é a erizipela, salmonelose, e aí é uma doença viral extremamente disseminada na suínicultura mundial, que é a rotavirose, tá, que também tem um potencial, não digo zoonótico, mas que já podem ser carregados por humanos, por suínos e dos suínos por humanos também, né, a rotavirose, ela entra numa situação aí que ela é controlada na suínicultura, é praticamente impossível você erradicar, né, essas doenças, principalmente, peste suína, leptospirose, erizipela, até vai, mas principalmente bactérias aí, né, interbactérias, que causa a colibacilose, salmonelose, já são mais difíceis, assim como a doença viral, a rotavirose, que é algo impossível de a gente erradicar dentro de uma suínicultura, bom, então o preparo da fêmea gestante, o manejo do técnico dela, começa de 3 a 7 dias antes do parto, geralmente, como a rotatividade dentro de uma grande suína, ela acaba tendo uma frequência semanal, né, então isso coloca uma, faz a programação, né, quando foi indução de fio, quando foi feita a cobertura e tudo mais, e aí começa a contagiação a partir dali, e uma semana antes do parto, esse animal é transferido à maternidade, né, então a fêmea, ela passa por todo o processo aí de lavagem, mistoria também, para que seja o mais limpo e calmo possível o ambiente de nascimento dos leitões, tá, então aqui seria uma gaiola, né, que seria uma parte onde você tem aí a gaiola, né, de contenção da fêmea, para justamente ao nascer esse animal, ele não cai, né, e não aperte os leitões, tem aqui os escamoteadores, que são unidades aí onde você tem o aquecimento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, logicamente isso daqui é uma unidade, né, já construída, tudo, mas você tem outras granjas, você tem ambientes já prontos, assim, com outras formas também de localização, né, do escamoteador, aqui a ração, um pão de água, tá, e na proximidade do parto, né, que a gente tem, você vai fazendo a checagem, muito dos principais sinais que a porca, que ela passa, né, para o produtor, para o criador que está observando ali, é que ela começa a secretar, espontaneamente leite, né, pelos tetos, então você começa a observar gotículas de leite ali, e significa aí um processo, né, que esteja aí muito próximo do parto, há alguns minutos do parto. Tem que fazer a checagem do equipamento, né, principalmente o escamoteador, por quê? Os leitões nascidos, é feito todo o tratamento, a secagem, tem a questão também da toalete, e esse animal é colocado já para mamar, e também ele precisa de uma fonte de calor, então, observar a temperatura também no ambiente, em que o próprio animal esteja, né, a porca, e também o escamoteador, que vai ser necessário aí, tá? Durante o parto, você tem que ter uma observação do parto, ah, professor, mas por quê? É comum você ter aí partos distóxicos, né, que você precisa de intervenção humana, que você tem uma dificuldade do parto, é muito raro, né, sendo que é controlado, dependendo do tamanho da raça e tudo mais, você tende a ter uma frequência maior ou menor também de distocia, mas a tendência é que você tenha aí, uma expulsão dos fetos a cada 16 ou 20 minutos, você tem o nascimento de um leitão, né, então o último leitão, como ele está mais associado à placenta, ele tende a demorar mais, né, a saída dele aí até uma hora, passou a decidir isso, você já precisa ter, às vezes aí, uma intervenção, né, mas geralmente, as linhagens maternas, associadas às suínas, elas têm uma grande habilidade materna, inclusive aí favorecendo o parto, então o parto, se a gente for pegar uma leitegada aí de 10, 11, 12 leitões, você tem aí em torno de 2 até 6 horas aí de duração, né, considerando essa frequência aí de expulsão dos fetos a cada 16 até 20 minutos. Então, o que você tem que observar durante o parto? Tomar cuidado com o barulho, né, a temperatura do ambiente que tem, né, que você sente muito aumento, isso leva o estresse térmico também para a fêmea, isso dificulta o parto, né, então, barulho, aumento de temperatura, tudo isso, situações que dificultam o parto, que torna o parto mais prolongado. Então, inclusive, uma intervenção não apropriada de você tentar mexer o animal, virar ela, tentar alguma coisa assim, isso acaba não sendo apropriado, então, acaba prolongando ainda mais também o parto. Bom, então, deixa a fêmea, ela vai se descansar, aqui no caso, uma cama, né, com palha, que pode ser utilizado também, então, os leitões nasceram, faz a limpeza, né, a secagem dos animais, e colocam eles para mamar imediatamente, né, e aqui os leitões que vão nascendo, feito isso. Então, o leitão, ele nasce, né, todo úmido aí, decorrência aí do líquido amniótico, tem uma série de situações aí, tá, então, ele deve ser também, agora, manejado, tá. Qual que seria o primeiro, né, desse manejo? Seria o corte do umbigo, né, o corte aí do cordão umbilical, melhor dizendo, do umbigo. O corte do cordão umbilical, então, ele pode ser utilizando um lacre, né, você prende aí, corta abaixo, tá, ou utilizando um barbante, da maneira que for mais fácil, que tenha aí, também, disponibilidade. Não, não recomenda muito a utilização do barbante, por quê? Porque ele pega umidade e sujidade, também, por capilaridade. Então, sendo um plástico, né, algo que não tenha essa capilaridade, você tem menos chance de você ter aí, uma infecção, né, do umbigo. Então, isso acaba facilitando também, né, então, faz o corte com a tesoura, depois, logo acima, tá. Cortou o cordão umbilical, coloque esse animal para mamar, né, e imediatamente, você, esse animal, tem que já ingerir aí, o colostro, que a gente vai falar, tá. Então, em torno de 24 até 36 horas do parto, esse animal, ele tem que ingerir o colostro. Passado 24 horas, né, a taxa de absorção do colostro pelo leitão, ela se reduz drasticamente. Por quê? Porque você já vai ter maturação das células intestinais, né, do epitélio intestinal dos leitões, que acabam diminuindo a absorção das proteínas, ali, do colostro, dos anticorpos, fazendo com que esses anticorpos sejam perdidos, ali, eliminados pelas fezes, tá. Então, é necessário que seja até 24 horas, né, a mamada desses leitões, para que tenham absorção eficaz aí do colostro. Importantíssimo, tá. Então, aqui mostrando para vocês, o do nascimento, né. No nascimento, taxa de proteína, gordura, lactose, ela tá, né, tem essas proporções. Então, por que que é proteína aqui? É anticorpo, né, gordura para dar energia, lactose também para ter energia, e mais parte nutricional. O que que é importante nesse começo? É preciso ter energia? É, mas principalmente proteína, né, proteína a gente pode ligar aí ao termo de proteção também. Então, no nascimento e ao decorrer das horas que passam, essa concentração proteica, né, principalmente associada às imunoglobulinas, os anticorpos, elas caem drasticamente. Olha nas 24 horas aqui o que acontece, né. Olha o quanto que se perde aí de quantidade de proteínas. E aí você tem a modificação do colosso para o leite, então aumentando em gordura e aumentando em lactose também, e diminuindo em proteína. Então, por isso que é importante a mamada ser até 24 horas para que o animal consiga adquirir uma certa quantidade de proteína aí também. Tá. Qual que é o problema? Os leitões fracos estão associados muitas vezes a glândulas mamárias peitorais, que tem uma menor quantidade de colosso, uma menor quantidade de leite também, né. Então, é importante aí que pode ser que o animal tenha aí uma necessidade maior de ingestão, em torno de até mais de 3 a 5 dias, tá, ingestão de leite. Então, outra questão que é por muito ser feito, dependendo do tamanho da leitegada, né, e a habilidade materna do animal, onde você não tenha poucas, né, glândulas mamárias aí da fêmea, da porca, é necessário fazer uma transferência de leitões, né. Então, você ficar ali expondo, pegando, né, esses leitões e modificando, colocando em outros tetos, tá, mantendo aí, fazendo essa transferência, para não ser unilateral ou bilateral, tá, dessa sequência das linhas ali das glândulas mamárias, direito ou esquerdo do animal. Então, o objetivo é uniformizar a leitegada, manter, ficar de olho em qual leitão ali se deixou ou não, é, é, fazer, né, essa, mamou direito ou não. Então, o excesso de leitões é um problema, muitas das vezes o estresse torna, onde o animal, ele não produz o leite, ou ele tem uma dificuldade aí, entre aspas, na descida do leite, tá, e isso faz com que você tenha um problema muito grave, associado também até a doenças. Então, é importante essa observação, durante aí, a mamada dos leitões. Tá certo? E o que que seria, né, outros cuidados com os leitões? Seria o que a gente chama de toalete. O toalete, é, você tem uma série de, de etapas, de manobras, vamos colocar assim, que visa manter a sanidade, também adequar esse animal aí, pra mamada, pra própria, em sequência das etapas de criação, né. A primeira coisa, a primeira etapa do toalete, é justamente a limpeza e secagem dos animais, né. Então, colocam no pó aqui de secagem, a partir do momento que nascem, colocam no pó de secagem, pra justamente esse animal, não ter tanta troca de calor com o ambiente, porque ele tá úmido, e os leitões, eles precisam de altas temperaturas no início, né. pra manter a temperatura corporal alta, pra que ele tenha uma mamada melhor, porque senão eles vão começar a passar frio, e não vão mamar, eles vão procurar mais o contato com outros animais, pra se aquecer, e não ter o foco mais na mamada, tá. Outra questão, fazer a desobstrução de narinas e bocas, quando necessário, então observar se o animal tá respirando adequado, retirar esse fluido que fica na boca, tá. Amarra o cordão umbilical, em torno de 2 centímetros acima do umbigo, faz o corte desse cordão, tá. E auxiliar a gestão de colostro, já coloca depois disso, o animal pra mamar, o colostro, lembra que a gente falou, nas primeiras 24 horas, e depois vem as etapas aí, de cortar os dentes, tá. Cortar o texto final da cauda, a caudectomia, que isso daqui ainda é uma, 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 uma prática, que tá deixando de ser realizada, já vai falar o porquê. E colocar os leitores no escamoteador, aí mantendo o controle da temperatura dele, em torno de 28 a 32 graus Celsius. Geralmente faz aí 30 graus, é o padrão do escamoteador, né, que os produtores deixam. Bom, o corte dos dentes, por que que se faz o corte dos dentes? Porque justamente os dentes, eles podem ser um impedimento, até já na mamada, né, que pode lesionar os tetos, e a mãe, né, no caso a porca, ela pode ter aí um desconforto, ao dar mamada, inclusive parar de amamentar os animais, tá. Tomar cuidado, também, né, fazendo o corte dos dentes aí, né, por quê? Porque cortando os dentes dos animais, eles têm menor proporção de você ter até, inclusive, lesões na própria boca, né, nos lábios, aí, línguas desses próprios animais. Outra questão que se tem, é mais isso, mais à frente da produção, é que essa manutenção dos dentes, aqui do canino, ele faz com que você tenha, né, o animal próprio, ele já crie um aspecto de dominância, de competição também. Então, os dentes aí podem, também a corte dos dentes, vão evitar as mordidas aí, né, dos animais, as brigas entre eles também, uma forma aí de você diminuir essa lesão pela própria questão do hábito social desses animais também, tá. A caudectomia, né, o corte da cauda aí já tem uma prática mais associada mais anteriormente, né, não é muito realizada hoje, por causa da questão do bem-estar, né. Então, logicamente, isso proporciona uma dor ao animal, né, um animalicente, isso pode causar uma diminuição também da, 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 do, né, o período de amamentação, né, de leitamento do animal. Então, a questão de bem-estar, ela está sobrepondo essas práticas passadas, né. Então, qual que era a justificativa de fazer a caudectomia? Porque diminuiu o canibalismo, né, então o corte, o estresse do animal. No entanto, a gente vê que a caudectomia, pela lesão que causa, pela dor que causa o animal, torna o animal muito mais estressado. Então, o canibalismo, ele pode ser diminuído, ele está extremamente relacionado com o estresse, né. Então, o que você, melhorando aspectos de ambiência posteriormente na criação, você vai diminuir esse canibalismo, né, você não vai ter a mordida dos rabos, né, do animal para o outro, então isso faz com que você tenha maior controle. Então, controle o estresse que esse canibalismo, ele deixa de existir. Tá? Mas só ir para fim de relato, faz aí no texto final da cauda, tá? E aí, depois você faz a ciclização correta, certinha, né, limpeza e mantém. Feito isso, a última etapa é colocar os animais no escamoteador, né. Então, é um ambiente com temperatura controlada, em torno aí de 28 a 32 graus Celsius, manter o escamoteador bem limpo, seco, né, e fazer a troca da cama durante 5 dias aí, todo santo dia. Por quê? Porque a gente vem falar, controle sanitário, né, então tem toda a questão da limpeza, a questão dos agentes, os micro-organismos que desencadeiam doenças, principalmente a diarreia no Natal. Ela está associada à troca de cama, tá? Então tem que trocar a cama do escamoteador e também, caso tenha, né, nos 5 dias aí. Tá bom? Então, aqui você tem aí uma unidade, né, uma gaiola de alimentação, onde os animais, né, as fêmeas, elas ficam alucinadas para justamente você não ter, né, exprimir os animais e tudo mais. Então, o escamoteador aqui, né, está um pouquinho maior, os animais tendo calores, aqui já na portinha aqui, pegando o calor do escamoteador. Tá? Qual que é a grande importância desse escamoteador? É evitar morte, hipotremia, né. Então, o animal, ele já nasce, já tem a secagem lá no pó, né, de secagem, colocado certinho ali para mamar. E o escamoteador serve para aí, para evitar essa hipotermia. Então, é uma unidade aí, onde uma queda de temperatura vai fazer, vai alterar o próprio ambiente do animal aqui. Então, diminuindo o seu desenvolvimento, né. Uma temperatura não controlada pode aumentar a suscetibilidade a doenças também. Por quê? Porque está envolvendo estresse térmico. Quando a gente fala de estresse, tem de haver também uma baixa, uma baixa resistência também do animal. E aumenta, ele é mais susceptível a doenças. Tá? Outra questão, onde ele vai procurar calor caso não tenha, né, uma fonte de calor ou o escamoteador esteja em temperatura muito baixa? Ele vai procurar esse calor junto à porca. E aí, há casos de esmagamento, né, da porca em cima dos leitores, já que ela está limitada ali. Então, ele vai tentar se enfiar debaixo da porca o mais próximo possível dela e o que pode causar o esmagamento. Nessa primeira semana, né, que os leitores nascem, é tomar cuidado também com a sanidade. Então, é onde você tem 70% da mortalidade no período de maternidade é nessa primeira semana. Então, pode estar associada a mortalidade, além de origem infecciosa, tem a questão do esmagamento ou inanição. Então, ficar de olho mesmo, você tem que ter aí uma equipe bastante qualificada, que entenda de manejo de maternidade, né, uma temperatura aí, né, também que pode ocorrer é a questão da hipotermia. Então, ficar de olho em observação, manutenção correta dos equipamentos, e também a questão se os animais estão mamando ou não. Tem que ficar de olho, se identificar quais não estão mamando para fazer a transferência e aí também ficar de olho nos animais aí, tá bom? Além das questões de origem infecciosa. O principal problema, né, que está evoluindo muito a morte aí dos leitores nessa etapa de maternidade, também em creche, a gente vai falar, mas principalmente maternidade, é a diarreia neonatal, né. Então, a diarreia neonatal está associada a muita mais gênida do ambiente. A diarreia neonatal, ela acaba sendo aí, gente, a imagem, né, da suinocultura. Imagem que eu digo assim, é o cartão de visita. Então, você vai numa propriedade que você tem aí, há muitos casos de diarreia neonatal que passam do que se é considerado normal, aceitável em uma produção, logicamente isso reflete como está sendo feito manejo zootécnico, nutricional e principalmente sanitário, né. Sendo muito pobre o manejo sanitário aplicado nessa granja finícola. Então, é necessário que você tenha aí um controle dessa diarreia. Como que você faz o controle? Mantendo a boa higiene também do ambiente. A questão do preparo da fêmea para a própria idade, fazendo a vacinação, tem toda uma questão aí também, né. Então, qual que é a consequência? Mortalidade. Diarreia, pessoal, em qualquer animal neonato, inclusive em seres humanos, né, crianças, né, em recém-nascidos, é algo extremamente emergencial. Uma diarreia, você tem uma perda de líquido, uma destratação extremamente grave em filhotes, tá. Então, isso faz com que você tenha uma mortalidade muito rápida, em torno aí de 24 horas até 72 horas. E isso faz com que você tenha animais fracos, né. Sempre lembrando que o trato de trato intestinal, onde ocorre a diarreia e tudo mais aí, ele é importantíssimo para a captação. Então, se o animal, ele está mesmo mamando, ele começa a diarreia, ele não está absorvendo esses nutrientes aí do leite, e consequentemente, o trato intestinal dele vai demorar muito tempo para ser, digamos assim, se restabelecer. Então, você pode ter uma perda aí muito grande, né, da média diária de ganho de peso aí do animal, causando os animais aí alguns refugios, que depois tende a ser, né, algo aí que traz um prejuízo a mais para a produção, porque vocês vão ter que pegar esses animais e colocar eles na mesma situação dos sadios. Tá. Outro ponto importante, né, que é feito aí no manejo da maternidade, isso pode ser feito mais à frente, mas antes aí, nas semanas que a gente vai falar, é a castração dos machos, né, por que que é necessária a castração dos machos? Os machos inteiros, quando eles vão ter na maturação sexual deles, né, na questão da pré-puberdade, inclusive na puberdade, eles são, eles vão ter uma alta produção de testosterona, né, essa testosterona, ela vai produzir, ou ela vai ser modificada no composto que tem nela, que é o androsterol. Esse androsterol, que cai na corrente sanguínea, ele é muito captado, ele é mantido no tecido adiposo, então na gordura do suíno, ele vai ser mantido, essa testosterona, esse androsterol, isso faz com que você tenha um odor característico dos machos inteiros. Se alguém aqui se lembra, já comeu uma carne, que ela tem um odor muito forte, isso é o androsterol presente aí na gordura, né, subcutânea, gordura entremeada também na carne, no armoreio, isso faz com que você tenha um odor. então, né, é estabelecido numa norma, instrução normativa aí do artigo 121 do RESPO-A, né, um decreto aí de 52, né, que foi modificado, alternado aí por 1962, que antes dos animais terem 75 quilos, né, ou seja, animais até mais precoces, ficar de olho com isso, então colocam aí até a terceira semana de vida, esses animais, eles devem ser castrados, os machos aí tem que ser castrados aí pra isso, logicamente, os animais que vão fazer parte de rebanho comercial, né, os que são pra reprodução não faz isso, que você tá dando tiro no pé, né, então é necessário aí também a castração. Então, a castração, ela deve ser feita pela recomendação de boas práticas, né, da produção, então fazer a castração escrotal ou inguinal, né, a castração escrotal, ela já é mais fácil, então você faz o corte logo atrás, então a gente vai pegar pela anatomia, né, o testículo, ele tá na região posterior, caudal aí, né, entre os membros pélvicos, mas bem na região caudal, né, logo abaixo ali na região, não, isso faz o corte, né, a incisão aqui, logicamente, pelo veterinário da granja, tá, faz o corte, e aí tem a exposição dos testículos e corta os túbulos aqui, tá, e depois, posteriormente, logicamente, faz a sutura aí, tá joia? Bom, feito toda essa parte inicial, manutenção, observação, na amamentação, a tendência é que os animais, eles adquiram o hábito de se alimentar e se envolver aí, tudo mais, utilizando o escamoteador e tudo mais, tá, então o desmame é uma etapa extremamente importante, e como esse desmame vai ser feito é outro ponto crucial, tá, por quê? Porque é um período crítico, onde o desmame, logicamente, essa separação da mãe e do filho, né, o mesmo aí, da leitegada com a porca, ela é um motivo, logicamente, de estresse, né, além de toda a questão de interação com a porca, tem a questão materna também, isso faz com que você tenha aí um momento de elevado estresse. então você tem aí também formas de fazer esse desmame, você tem o desmame precoce ou super precoce, né, a maior parte das granjas no Brasil utilizam desmame precoce, em torno aí de 21 dias, né, três semanas aí de, é, a média de alitamento e depois é feita a transferência dos animais aí pra creche. Isso tá associado muito à questão da produtividade, então, quando você tem muitas porcas, partos, né, por porcas ao ano, uma tendência de você aumentar a rotatividade disso, você diminuir esse desmame e tornar ele mais aceitável que é em torno aí de 21 dias, tá, ou super precoce até em duas semanas aí. Você tem a desmama natural, né, que seria de um suíno, aí ele se dá em torno de 10 a 12 semanas, então, dependendo da forma de sistema de produção, numa criação extensiva até, ou num outro tipo de produção, essa desmama é feita naturalmente, né, então, o próprio animal, a própria mama não vão perder o interesse, né, na amamentação, do aleitamento. A desmama convencional, que é feita na separação, também, em torno de 7 a 8 semanas, ela pode durar, né, e a desmama antecipada, para mim, as questões extensivas também, mais tecnificadas até, em torno aí de um mês a um mês e meio. Então, isso tende a ter, também, uma diminuição do custo, então, a média que você tem aí, para cada 4 quilos, né, da porca, você tem 1 quilo produzido de leitão, né, então, você tende aí, por peso, né, de 4, 6 semanas, até 6 semanas, né, dependendo do seu refugio aí, que precise de mais tempo, então, leitão adquirindo, você tem 4 quilos, né, depois você faz a relação, cada quilo de leitão produzido, ele chegou no ponto certo, para ser desmamado, tá, outra questão, também, que é feita, é o manejo profilático e sanitário, também, então, a vacinação, né, ela, ela é importante, ser realizada nessa fase, também, antes do, 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 do desmame, tá, pra quê? Porque você tem um preparo, esse animal vai ser, restabelecido em um novo lote, contato com outros animais, e aí, fazer a vacinação, né, até coloquei aqui, pessoal, vacinação é diferente de imunização, tá, então, homem, cuidado aí, quando a gente fala, da questão de imunização, não, e quem faz a imunização é o organismo do animal, vacinação é uma etapa necessária, para que o organismo do animal, seja, faça a sua imunização, né, então, falar que vacinar é a mesma coisa que imunizar, isso tá errado, e a gente tá vendo isso, né, agora, com todo dia, na mídia, falando aí, com plano de imunização, não é imunização, é plano de vacinação, tá, vacinar é uma coisa, imunizar é outra, tá, por quê? Você pode aplicar uma vacina, mas essa vacina, esteja armazenada em ambiente incorreto, tem uma série de exposições aí, cuja você vai vacinar, só que a vacina, ela pode ter perdido sua eficácia, por mau armazenamento, por mau aplicação, né, problema de lote, de vacina, e isso faz com que você tenha, não tenha uma imunização, então imunização, a gente tá falando de uma atividade biológica, de uma atividade do organismo, tá, vacinação é um método, tá, é a forma, quando é aplicado, o antígeno que vai, o seu organismo responder, como uma imunização, tá, produção aí, de células imunes, ou anticorpos, tá bom, então você pode ter as falhas vacinais, outra questão importante, é a relação de anticorpos maternos, adquiridos pelo colosso, e os anticorpos vacinais, então por que que é feito mais à frente a vacinação, por que o animal ao nascer, já não recebe a vacinação, porque ele ainda tá sob, é, referência dos anticorpos maternos, quando você tem uma concentração muito grande, de anticorpos maternos circulando no animal, que foi absorvido pela ingestão de colostro, o sistema imune do animal, ele ainda permanece praticamente inativo, parado, o animal não vai gastar energia, produzindo seus próprios anticorpos, tá, por que, porque ele ainda tem anticorpo materno circulante, isso faz com que, o que só vai acontecer, quando, a concentração de anticorpo materno, no sangue do animal, né, a concentração de anticorpo cérico, aí, de origem materna, do colostro, ela for reduzida, a partir dali, cria-se um mecanismo de feedback negativo, onde o que, vai ocorrer a maturação, dos órgãos linfóides, produtores aí, de imunidade para o animal, né, então, né, os órgãos linfóides primários, secundários, que você tem aí, medula óssea, né, o timbo, por exemplo, do animal, mas, principalmente, medula óssea, vai começar a produzir, né, e aí, os linfonosos também, vão captar essas células, produzir, multiplicar essas células, relacionadas ao sistema imune do animal, tá, então, tem muita essa relação, então, você tem uma época certa para vacinar, que é justamente aí, antes do desmame, tá, a partir aí, da terceira semana, quando você já vai ter uma queda, né, então, você tem aí, a imunidade passiva, agindo, que é a amamentação, né, aí você tem a imunidade ativa, o que aí, em decorrência da vacinação, tá, de forma mais, é, por quê? Porque o animal, ele adquire micro-organismos naturalmente do ambiente, então, você vai ter uma imunidade após a infecção, o que não é muito recomendado aqui, mas, naturalmente, ele vai entrar em contato com patógenos, com outras substâncias, né, invasores, micro-organismos, que ele mesmo vai causar, vai terminar a produção aí, de anticorpos, de imunidade também, né, dependendo se é uma resposta imunicelular, ou uma resposta imune humoral. para o destino현 kein今天 known as ozone41, que ele vem trauma positiva, e o que não é muito Joan, Obrigado.